Ok, ele já está começando o trailer direto do fim, do que aconteceu no outro trailer Uau, está realmente parecendo continuação Velho, eu estou ficando arrepiada Esse é o William Defoe Fala pessoas, beleza? Estou aqui altamente... Estou, sim, estou eufórica Porque saiu o tão esperado, tão aguardado trailer de Homem-Aranha Eu estou super nervosa, eu não sei Tem 3 minutos e 4 este trailer E vocês vão acompanhar comigo Acabou de sair, está fresquinho Tipo, ele saiu, a galera, estou vendo da Warner Da Warner não, mentira Que Warner, estou ficando louca É da Marvel Eu peguei o da Marvel Então, sem delongas Sem enrolação Bora assistir o trailer de No Way Homem-Aranha E vamos ver o que nos aguarda Se você puder, deixa o seu like, se inscreve no canal Toca o sininho, blá 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 Estou indo para os mil inscritos Vamos para o trailer que eu estou simplesmente eufórica Bora lá Então, bora lá Uma semana Ok, ele já está começando o trailer Direto do fim do fim do que aconteceu no outro trailer Uau, está realmente parecendo continuação Velho, eu estou ficando arrepiada Esse é o William The Fall De todo o universo De todo o universo Alguém me diz Quem é esse cara? Eu não conheço esse cara Oh meu Deus Eu não sei o que você sabia Eu não sei, o que foi o seu nome de novo? Dr. Otto Octavius Wait, no, seriously O que é o seu actual nome? There are others out there We need to send them back So, Scooby-Doo this crap You know, all this is kind of your mess I know a couple of magic words myself Starting with the word please Please, Scooby-Doo this crap You're flying out into the darkness To fight ghosts What do you mean? They all die Fighting Spider-Man It's their fate I'm sorry, kid Yeah, me too Don't Ah, assim que ele começa a fugir com o cubo Look, there has to be another way There isn't There's danger to our universe You're not gonna take this away from me Peter You're struggling To have everything you want While the world tries to make you choose This is all my fault I can't save everyone What's happening? They're starting to come through And I can't stop December 17th exclusively in movie theaters Tickets on sale november 29th Spider-Monday Oh, wow 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 Cara Ai, teorias, teorias, teorias Eu tô toda arrepiada, velho Eu tô arrepiadaça, mano Wow Este trailer merece Aplausos Oh, wow Ok Vamos a algo simplesmente que me deixou intrigada Eu não vou conseguir fazer isso sozinho Você entendeu? A coisa tá acontecendo Eu não tô conseguindo segurar Gente Os spiders vão aparecer Não é possível os outros spiders Principalmente aquela cena da MJ caindo É muito o filme do espetacular, né? Que o outro não conseguiu É ele que vai salvar ela? Ele vai tentar Ah, o Toby vai tentar E não vai conseguir Toby não O Tom vai tentar E não vai conseguir E o outro vai aparecer e pegar ela? Ia ser magnífico Ia ser genial Ah Altas teorias na nossa mente Cara Que trailer Uau Eu vou ter que sentir de novo depois Tinha alguém correndo ali Que eu quero saber Quem que era a mulher que tava correndo ali uma hora Quem que Essa Ele dourado ali Era ele Ou era o outro cara? Ai, gente Gente, ou seja Esses todos são homens aranhas Que morreram lutando Vilões que morreram lutando Contra o Homem-Aranha Ah But O Homem-Aranha não morreu lutando Com o Toby Ele ficou vivo? Me explique essa Marvel De Sony e Marvel Ele não morreu lutando Ele foi embora Que eu me lembre E agora? Cara 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 Caramba Cara Caralho Oh my god Oh Uau Que trailer Que filme Dia 29 Que eles falaram Que as vendas Começam Do Aqui Cadê? Ah, passei Tickets on sale 29 de novembro 29 de novembro Vão vender Os ingressos E teremos que correr Para conseguir ingressos Principalmente se a gente quiser Pré-estreia Ou algo do gênero Mas, gente Dia 17 de dezembro Um mês Falta um mês Tá, contar hoje Mas é um mês Não, na verdade No Brasil é um mês mesmo Porque normalmente é dia 16 Que sai Lá dia 17 é sexta Aqui é sempre na quinta-feira Exatamente um mês Para assistirmos Homem-Aranha Ai meu Deus No Way Home E a questão é O que vai acontecer no fim? O fim é que me preocupa, gente O fim É altamente preocupante Mas, você não quer saber Eu estou extasiada Muito obrigada Marvel Sony E eu acho Que se os outros vão aparecer Tudo bem Não apareceu nada Do Demolidor Que todo mundo aguardava Que inclusive ontem Eles estavam em um evento Da Sony O Estava o Andrew Garfield E o Charlie Cox Que faz o Demolidor Estranhamente Essa semana O Toby Estava almoçando Num restaurante E o Tom Holland Com a Zendaya Também estavam nesse restaurante Tudo bem Que eles estavam Em mesas diferentes Mas estavam Todos no mesmo lugar Eu não sei de nada Só sei que Eu confio ainda Em que irão aparecer Outros Homem-Aranhas E já sabemos Que não serão Três Tóbeis Tóbeis Três Tons Não sei por que eu estou Com o Toby Três Tons Por que? Porque o Dr. Octopus Tirou a máscara Do Tom Holland E falou Você não é O Peter Parker Ou seja Ele é realmente Se for haver Outros Homem-Aranhas Serão os outros dois Então Muito obrigada Isso já dá Uma indicação Também Estou extasiada O que você achou? Eu vou deixar Meu like Um milhão De vezes Não Não pode Um milhão De vezes Mas vou deixar Aqui o meu like Se você puder Deixe você Se inscreve no canal Toca o sininho Das notificações E me ajuda A chegar nos mil inscritos Porque estou arrumando O que você espera? Você acha também Que vai ter Os outros Homem-Aranhas? Homens-Aranhas? Homens-Aranha? É Você acha que Vão aparecer os outros dois? Ah Ou você acha que A gente está Se iludindo demais E não vai ter nada Dos outros? Deixe aqui nos comentários Vamos trocar As expectativas Sim Vamos trocar a figurinha Do Homem-Aranha Beleza pessoas? 17 16 de dezembro Eu espero conseguir No dia 15 Que é pré-estreia Se não A gente se vê nos cinemas Para assistir Spider-Man No Way Home Até mais pessoas E eu vou assistir de novo A estreia Porque está magnífico Até mais E aí E aí E aí E aí